Abertura Comando mental! Comando mental! Comando mental! Comando mental! . Pausa, pausa, ecc. . . Vamos lá, nós tudo bem testes aqui na cidade, eles não têm um paciência, não se st 14 e eu não acabo de magrantar para vocês. Caralho que ação nossa, eu não quero soar em homenagem tudo isso aqui pra todo mundo estere, pra todo mundo ademente. Nós somos nossos anjos da escuridão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.